Música E ora boas pessoal, aqui fala do momento, temos mais um videozinho. Pois é pessoal, temos aqui mais um videozinho e desta vez estamos aqui mais um videozinho de ulti assuntos do cotidiano, que eu já me trazia aqui há bastante tempo para o canal bastante tempo, na realidade não é assim bastante tempo foi há algum tempo eu não me deixei a dizer a sério mas eu já me deixei facilmente de se ver o último dia que saiu foi dia 5 hoje é dia 20 portanto tivemos uma semana que não houve aí ultiassuntos do quotidiano o porquê pessoal é muito simples eu estive na Lisboa Games Week peço desculpa de estar a olhar para aqui mas pronto estive na Lisboa Games Week e basicamente me tive 3 vlogs sobre a Lisboa Games Week ainda quero fazer talvez mais um aí no futuro porque houve alguns de vocês que me deram cartas mas eu não tenho tido tempo porque tenho andado a trefal para quem quiser saber para quem pergunta senas sobre mim eu agradeço bastante eu estou a tirar a carta pessoal e devo concluir a condução agora tipo em dezembro na primeira semana ou na segunda semana de dezembro portanto há um bocado a treinar para isso também tenho ido às aulas etc etc e também tenho que gerir o canal continuar o canal do direito e depois tenho a minha vida a parte dos meus amigos e etc 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 portanto e é pessoal eu peço todos que compreendam e não fiquem chateados por não ter havido ultiassuntos do quotidiano na semana anterior acho que está justificado agora também peço desculpa para quem curte para quem não curte este vídeo está a ser gravado com a GoPro eu para ti então agora vou gravar sempre com a GoPro aqui os ultiassuntos do quotidiano se vocês não curtirem pessoal eu acho que agora está uma qualidade mais fixe na GoPro do que estava a última vez tenho melhor a dominação aqui no sítio tenho a câmera melhor configurada ainda estou a aprimorar aqui isto mas eu espero que vocês compreendam porque outra câmera pessoal outra câmera para já funciona há pilhas e é preciso estar sempre para arranjar pilhas novas e tal e tal depois vai para a câmera e apetasse-me gravar não tenho pilhas eu fico típico já não posso gravar nesse dia só quando arranjar pilhas acho que vocês compreendam o que eu estou a dizer ultimamente comprei pilhas recarregáveis eu tenho pilhas recarregáveis foi até aí que eu utilizei sempre pilhas recarregáveis naquela câmera mas vocês não querem saber disso vocês não têm nada a ver com isso e só estou a informar para vocês saberem que a partir de agora ultiassuntos do quotidiano gravado aqui com a GoPro tudo igual os assuntos é falar porque que a merda do espirro tem de vir aqui pois nem sei nem sei afinal vai sair afinal desculpa pessoal foda-se não outro ah sim pronto pessoal vocês sugeriram os temas para quem quer saber para quem pergunta muitas vezes ai ultimamente onde é que posso sugerir onde é que não posso sugerir etc etc os temas são sugeridos no meu facebook vocês também estão a conseguir ver assim um bocado de esguelha porque a GoPro é tipo épica e captura tudo e eu estou constipado ainda caralho porque é que estou a espirrar não é para espirrar agora ou sugeriram aqui na minha página que já está aí com 6.774 likes provavelmente esta na altura está com mais alguns porque vocês têm partilhado bastante pessoal partirem com os vossos amigos a página a página é muito importante eu tenho de interagir lá muito com vocês portanto e há isso ou sugeriram os 4 temas mais votados eu apontei aqui vocês agora já não conseguem ver aqui não dá para ver tem aqui os 4 temas mais votados por vocês foi os que tiveram mais likes que eu achei que tinha mais interesse trazer porque há temas que vocês dizem que primeiro eu já falei que há temas sexo toda a gente quer ver isso eu já falei já falei tem um vídeo de sexo há muito tempo já aqui depois quando estavam no estado do oeste ou seja em agosto portanto já lá veio uns bons meses era verão e agora estamos com este tempo primeiro não estou constipado pronto não importa os temas que vocês sugeriam esta semana foi gravidez na adolescência que é o que eu vou já começar a falar no início vocês sugeriam também legionela relações à distância e twerk vai ser esses temas que eu vou falar talvez entretanto já sabem que eu de vez em quando estou a falar de um tema desvio-me e começo a falar de outra cena um bocado mais à parte mas pronto isso eu sou o ultimate não posso fazer nada quanto a isso e pronto e eu sei que é um bocado no jeito de estar a fazer isto mas pronto mas pronto o que é que eu posso fazer o que eu posso fazer é vir aqui buscar lenços é assim que uma pessoa normal faz lenços ou pronto papel gênico ou sim eu também que lhes papel gênico no quarto é porque estou constipado ah malandro malandro constipado não não é porque estou constipado pronto vamos lá falar de gravidas na adolescência eu não sei quem é que perguntou se foi um rapaz ou uma raparinha perguntou isso eu agora também não consigo me montar aqui à procura porque vocês deixaram mesmo muitos comentários pessoal logo vem 60 comentários ou assim perdão eu fico bastante contente com isso quer dizer que vocês estão a interagir vocês estão a gostar da série e estão sobretudo a dar opiniões que é isso que eu quero gravidas na adolescência pessoal e eu não encho acho que ninguém é tipo ninguém é essa que a idade ideal para ser pai ou mãe eu falo de pai porque há são gajos acho que vocês compreendem meninas estejam a ver raparigas mulheres tanto faz estejam a ver este vídeo não me lembra mal de eu falar tipo do lado do macho e não da fêmea isso é um bocado animal ou sim salvagem pessoal gravidas na adolescência é um bocado mal mas é um fenómeno que cada vez acontece fenómeno não sim cada vez acontece mais no dia a dia porque já o pessoal agora nesta idade falo de mais cedo falo de mais cedo é assim porreto mesmo é isso que acontece porque porque sim porque isto dos shwags está a me entrar a ser mais positivo não é ser mais positivo nesse aspecto está a me entrar e pronto o que é que acontece eu acho que é um bocado mal porque primeiro que tudo primeiro que tudo quando quando você é adolescente não se tem maturidade para cuidar de uma criança nem eu acho eu ainda sou um puto eu considero-me eu acho que tenho uma maneira de ver o mundo assim um bocado diferente um bocado mais para o retardado porque eu sou um bocado retardado mas de qualquer maneira pessoal eu vejo-me eu não me vejo a mim próprio eu vejo-me vejo-me de ver como fala a porto às vezes confunde-se eu acho que sou uma pessoa que tem uma maneira de ver o mundo um bocado bastante adulta bastante adulta mesmo sou um puto eu sou um puto pessoal e quero conservar o máximo que tem possível esse puto que tem dentro de mim mas quando há que falar de assuntos sérios tipo se eu neste momento fosse pai acontecesse a pai é impossível porque acho que a minha maior direita não pode engravidar ainda mas pronto se eu fosse pai eu mudava tudo o que eu tenho pensado para a minha vida mudava em função disso porque sei que há uma responsabilidade assim bastante grande é uma decisão de uma vida muda tudo tudo o que for acontecer daí para a frente mas há as pessoas que têm 16 14 12 já raparigas foram mais tipo com 12 acho que é com 12 sequer até é mais cedo eu não sei mas com 14 eu tenho a certeza que já ouvi falar pá a rapariga não tem a mínima noção que é a vida não é o que eu me esteja aqui a achar que sou lá está nunca é que vocês pensem que eu estou a dar para moralista porque não eu não sou muito bom a fazer isto rapariga não tem a mínima noção do que é a vida das dificuldades que aí vem do que lhe vai custar ter a criança quer dizer não estou a falar de custar porque isso todas as mestras gostam de ter o filho quer dizer não gostam do há de ter o filho mas pois curtem de ter o filho não é? tem a limba ver mas aquilo não é um nenuco aquilo não é um nenuco aquilo preciso de vocês para lhe darem de mamar estou a falar se for a mulher não é para lhe darem de mamar precisam de vocês também a mulher e o homem o que acontece na minha parte das vezes é o gajo diz logo a gajo para abortar talvez não seja muito mal pensado mas como eu não sou muito a favor do aborto vocês já sabem que já fiz um vídeo a falar disso também acho eu mas se não fiz já falei disso em algum vídeo que eu não sou muito a favor do aborto pronto eu não concordo com isso mas de qualquer maneira o que acontece muitas vezes é que não estou nessa idade que ainda é tudo instável mesmo a vossa relação vocês pensam que é segura mas não é instável porque ninguém tem uma relação segura com 16 anos ninguém sabe que se pode confiar a 100% na outra pessoa com 16 anos portanto é por isso é que quando acabam muitas vezes vão dizer aquela gajo era uma próstata se acabam ali aos teus galões ali dentro do carro é tipo isso que acontece daí tu não sabes se podes confiar na outra pessoa e o que é que acontece normalmente o rapaz que engravida a moça porque quiseram dar umas valentes esticadelas só bem por aí acho que é assim só que dá para engravidar também absolutamente as iguais as cenas que não tem lógico pronto engravida a moça e depois caga neles e vais ter o filho não vais ter filho nenhum vais abortar e vou abortar não quero abortar não sei o que está a ser então eu não quero a partir pronto é basicamente isso que acontece quando não acontece isso temos o outro caso que é ele diz tudo bem vamos lá com isto à frente e depois o que é que acontece ainda quer dizer não é pior não é pior não é pior que isso mas pronto primeiro o rapaz e a rapaz e a rapaziada assumirem uma responsabilidade tipo vamos mudar a nossa vida eu penso que o melhor a fazer seria eles trabalharem os dois para tentar criar criar fazer uma vida a partir dali porque a vossa vida começa aos 18 ou aos 20 e tal quando vocês saem da escola ou da faculdade seja como for começa a partir daí vocês têm de ir à luta vocês têm de procurar as vossas cenas vocês não vão ter quem vos lava roupa vocês não vão ter quem vos faça a comida por isso vocês têm de procurar por aí não é mas quando mal aparece uma criança vocês têm de começar naquela altura se estiverem 16 se estiverem 18 tenho pá interiorizar-me eu me parar me ter na puta da cabeça assim ok venha um rapaz ou uma rapariga vai ser o meu filho vai depender de mim para tudo quero ser ele o povo pelo menos eu falo para mim queria ser ele o povo comida na mesa queria ser ele pagar fraldas dele mas o que acontece a maior parte das vezes é que são os pais e as mães tanto do rapaz como da rapariga que têm de ser os pais daquela criança a outra pessoa é mãe ou é pai por dizer lá no VI e eu isso não concordo pessoal acho que se forem eles que fizeram o filho tem que ser eles a cuidar deles eu não encho mal porque por exemplo eu fui criado com a minha avó fui criado com a minha avó materna e também um bocado caminhava paterna mas mais caminhava materna e basicamente a minha avó foi uma segunda mãe para mim porque a minha mãe trabalhava mas era a minha mãe que pagava as minhas cenas estão a perceber o que é que eu estou a querer chegar lá está eles quando trabalham a criança pode ficar em casa de uma das avós mas acho que ser eles a terem a preocupação e eles a comprar as cenas para o bebê estão a entender o que eu estou a dizer uma criança uma criança que não é criança uma adolescente de 14 ou 16 anos não vai ter maturidade nem vai ter possibilidades para chegar ali e dizer ok vou comprar isto ok vou comprar aquilo não vai ter possibilidades para fazer isso pronto acho que o primeiro tema até se calhar já me alongueia demais mas se este vídeo ficar um bocadinho maior ficar tipo como 20 e alguns minutos e mexer ficar só com os 20 que eu curto fazer vocês compreendem? e eu revolto-me um bocado com estes assuntos e eu vivo mesmo aqui estes assuntos estou aqui a falar mesmo estou aqui de corpo e alma porque sabes como é que é que quando falo disto não consegue ter calma porque são temas que o deixam indignado esse rapaz não curte está mal humorado não já chega este improviso é muito fraco pessoal segundo tema que eu vou falar aqui segundo tema aqui mesmo segundo tema não apareceu em nada porque eu sou improviso das edições é legionela pois é pessoal alguns de vocês alguns de vocês foi mais que um pedi-me para falar da legionela e eu disse não acho que mereça muito importar ser-me deseado para quem não sabe para quem não está a par para quem não vê notícias tipo eu que não meias notícias mas eu dei os jornais na net e meias notícias na net e cenas assim basicamente legionela é uma doença que já existiu há uns anos atrás já existiu há uns 6 anos atrás e vai existindo todos os dias todos os anos caralho mas não assim nesta forte rajada de crise de legionela que eu vi neste momento foi registrado casos já um bocado por todo o país ainda não mas pronto isso começou em Lisboa eu não sei onde é que foi registrado casos ultimamente eu ia querer falar mas veja pessoal quando não se sabe está a se calar comecei em Lisboa em Vila Franca de Xira em 4 acho que Vila Franca de Xira aconselha acho que eu não tenho certeza eu não moro aí mas foi isso que eu percebi pois em 4 freguesias do conselho houve gente com legionela houve gente que faleceu por causa da legionela basicamente é uma doença assim meio amarada que segundo o que eu estive a ler o sintoma assim mais forte é que dá febres altas é tipo uma pneumonia como quem diz já tipo uma pneumonia dor de garganta assim assim inflamações é tipo isso e a legionela pode ser contraída acho que é contraída que se diz por a inalação de água quando vocês estão a tomar banho basta a água estar contaminada e vocês podem apanhar a legionela simplesmente isso estão a tomar banho tipo o vento avisaram para o nariz vai para os pulmões estão fodidos é tipo isso é assim basicamente e segundo o que eu sei isto sim eu vim do jornal portanto eu não me acredito muito nas notícias que passam na televisão porque eles dizem muita merda que não sabem mas pronto vamos aqui fiar-nos nos gays da TVI ou da CIC eles não estão a pagar para dizer isto por isso foda-se basicamente acho que isto tudo começou por uma fábrica de adubos que tinha dispensado a equipa ou a empresa que fazia a manutenção da segurança pronto basicamente tudo estava seguro tudo estava em conformidade tipo perdão os tratamentos da Xena estavam tudo em conformidade e eles disseram não nós não precisamos de você não está tudo tranquilo o beijo eu percebo pronto e aconteceu isto tudo acho que não sei o que é que a empresa vai ter de fazer vai ter de pagar uma multa do caralho as pessoas que faleceram já não há maneira de as meter cá de volta e não há maneira de provar que foi aquela empresa culpada de um contágio da janela porque eles podem ter apanhado de outra maneira qualquer eixo eu portanto julgo que agora já vai ficar tudo mais fácil facilmente resolvido basicamente eu mesmo quando fui a Lisboa quando estive ainda na Lisboa Games Week muito obrigado a todo o pessoal que esteve lá comigo na Lisboa Games Week o que aconteceu até eu fiquei um bocado porque eu sou um ego assismático com essas doenças quando houve a gripe das aves também quando houve essas tretas todas mas eu nunca deixei de comer carne nem nada disso porque elas as tretas todas que existiam por isso foda-se nem o Ébola nem nada disso nunca deixei de sair à rua a pensar oh meu eu vou apanhar ébola não mas pronto então eu entendo o que é que eu estou a dizer e é basicamente isso a legionela e acho que é uma cena que vai acabar por passar vai acabar por passar vai acabar de se deixar de falar disso quer dizer já se está deixar de falar disso nos telejornais foi um tema que conheci muito ao de cima e é bom porque nesse caso a comunicação social é muito fixe porque caso contrário as pessoas não soubessem não iam ter o devido cuidado com a situação agora também não é ir a extremos tipo como o objeto da fazermos até a gozar com isso que eu cheguei a ver isso aí no facebook porque tu podias a gozar com isso basicamente tipo oh my god a legionela aí não não agora não se pode pôr bem não se pode pôr bem pôr bem porque se pôr a legionela e estou com uma cedo que não se pode beirar não se pode beirar que tu diz-te agora com a legionela estás tudo estás tudo mas se não puderem me dar água também bebam sempre uma uma coke que é sempre é sempre fixe uma coke cola que é sempre para mim não estou a brincar pessoal outra cena outra cena a coca cola também não me está a pagar por ser podia quem me conheceria ali na coca cola já sabe falar aí com essa pessoa para se se paga pessoal outro tema e vai ser o tema que vai ser mais deste vídeo se calhar vai ser mais pediram-me para falar sobre uma cena que eu não tenho muito como falar mas vou ao dar a minha opinião como eu digo também sabem tudo o que eu digo nestes vídeos é somente a minha opinião portanto se não concordam pá amigos ao mesmo eu curto todos vocês eu amo-vos os que é diferente eu amo-vos toda a gente está a ver este vídeo não estou a brincar amar é uma palavra de fundo se calhar adorves se calhar adorves se calhar aí não chega a segunda os que não curtem de mim eu gosto mais deles ainda mas pronto o que me pediram para falar aqui foi as relações à distância que eu vou falar e eu nunca tive nenhuma pessoal mas vou dar a minha opinião acerca deste assunto pessoal uma relação à distância pá na minha opinião é um bocado mais difícil de segurar uma relação à distância de que uma relação onde há mais proximidade entre as pessoas e uma relação à distância eu só estou a falar de uma cena tipo é longe tipo mesmo vai longe tu estás com a pessoa tipo uma vez por mês ou duas vezes por mês quer dizer isto também depende das próximas pessoas pode ser de longe pode estar com ela dois em dois dias ou três em três dias é verdade mas pronto lá está eu acho que isso influencia bastante as postes que a pessoa tem para conseguir se deslocar e ter com outra pessoa e a vontade que algumas pessoas têm de ir uma com a outra e a vontade que elas têm também para que tudo dê certo para que tudo resulte eu acho pessoal que as relações à distância podem dar certo e que não é por uma pessoa ser de longe se vocês gostam realmente daquela pessoa não é por ela ser de longe até por ter sido de outro país pessoal até por ter sido de outro país se vocês gostam realmente se vocês se dedicarem se vocês quiserem mesmo que aquilo funcione aquilo vai resultar eu acho ou até pode não resultar mas não vai ser por causa não vai ser a distância o maior impedimento há muitas pessoas que pensam tipo ah gosto daquela pessoa mas não ela mora longe ou preferir ficar na mim e tal eu respeito essas pessoas isso é tudo uma questão de escolhas mas ao menos quando vocês gostam realmente de alguém quando vocês amam mesmo alguém quer dizer a mais se calhar é uma palavra muito forte porque vocês eu penso assim eu já disse muitas vezes muitas vezes não mas já disse algumas vezes há muitas pessoas que não mereciam ouvir isso porque uma cena é vocês estarem apaixonados por uma pessoa estarem a gostar mesmo daquela pessoa gostarem daquela personalidade etc 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 pensarem que aquela pessoa é tipo a pessoa ideal etc isso é uma cena que é a paixão e a paixão que o tempo desvanece e a paixão que o tempo passa e deixa de existir o que permanece no futuro aí é o amor portanto para mim pá faz muito mais sentido a palavra-me de acordo com que são pessoas que já vivem juntas há muito tempo e que são companheiros de vida e que estiveram lá e passaram por muitos juntos isso faz mais sentido a palavra-me mas continuam com o que eu estava a dizer as pessoas à decisão podem já me desvii aqui muito sabem como é que ele tem muita normal podem dar certo sim senhor eu não sou a favor nem sou contra tipo acho que se a pessoa gosta gosta e aí foda-se em diferentes cidades de Portugal até pode ser de Angola até pode ser do México até pode ser do outro a ponta do mapa até pode ser do Polo Norte pode ser uma esquimó no meu caso uma esquimó se calhar no vosso caso vocês fazem raparíras ou um esquimó tanto faz não é isso que eu estou a dizer se vocês gostam se vocês têm contato com aquela pessoa se vocês falam com ela regularmente se vocês sabem que aquela pessoa apá força apliquem-se nisso vão ter com ela falem com ela ou ela que venha ter com vocês ou vão os dois até o meio do caminho e ter um com o outro falem vejam se realmente na realidade fisicamente a cena acontece na mesma se vocês continuam apaixonados um pelo outro porque há muitas pessoas que se apaixonam pela personalidade e não só pela pessoa e quando chegam lá na altura vocês se calhar também podem ser diferentes no computador que são na vida real eu não sei o que eu digo o que eu sou nos vídeos é o que eu sou na vida real sou assim retardado sou assim troll sou mesmo assim na vida real por isso que em meus vídeos curte de mim vai de curtir de estar comigo e de comer comigo na vida real porque eu sou igual se calhar um bocado mais envergonhado porque eu aqui nos vídeos não tenho vergonha e na vida real também não tenho muita vergonha mas quando vêm ter comigo e tudo pede em autógrafo estou na rua e tudo bem falar comigo podem vir na boa pessoal de acompanhamento falo um bocadinho com vocês mediante também o tempo que eu tenho porque eu sou um gajo ou muito ocupado ou assim falo com vocês etc mas fico um bocadinho com vergonha porque é sempre aquela cena mas depois também fico bastante contente porque para mim ser reconhecido é uma cena tipo não me habituo muito bem esse assunto mas pronto acho que está a falar de relações à distância acho que o que tenho a dizer está dito apliquem-se nisso só vos vou recomendar uma cena se tenham cuidado pessoal se realmente a pessoa que vocês falam no computador é ela estamos a falar sincero estou a falar por aqui por experiência própria já cheguei a falar com muita gente no computador que pensava ser uma pessoa e não ser e uma cena que eu vos vou dizer e eu aqui estou a dizer isto porque é uma cena mesmo sincera enquanto vocês não conhecerem a pessoa mesmo que falem com ela todos os dias que façam um script todos os dias que falem todos os dias por voz com ela nunca lhe confiem em dizer cenas que um dia mais tarde se vão arrepender pensem assim a pessoa pode-vos dizer tudo pode-vos dizer tudo a outra pessoa é que sabe vocês por vocês não lhe confiem em dizer coisas que se podem arrepender mais tarde alguma coisa como é que eu posso explicar alguma coisa que essa pessoa possa usar contra vocês imaginem que vocês confiavam tudo diziam nem fiz isto aquilo aconteceu isto aconteceu-me aquilo e depois aquela pessoa não era aquela pessoa que vocês estavam a pensar ou mesmo que fosse se vos quisesse foder poderíamos fazer com as cenas que vocês vos dizem não pensem assim não pensem por estarem em desespero por precisarem de um amigo ou de uma amiga vocês podem ter esse tal amigo ou essa tal amiga sem lhe revelar 99% da vossa vida e sem lhe contar tudo agora eu sei que quando vocês gostam vocês contam porque eu sou exatamente igual mas há uma cena que eu acho que vocês devem ter cuidado tanto vocês e eu também procuro ter cuidado com isso é só um conselho isso é só um mínimo conselho e pronto vamos agora falar do último tema que vai ser outro tema que vai ficar tipo what the fuck ultimamente eu vim falar disso não me acredito não me acredito esse gajo veio falar disto esse gajo que é um gajo tão fixe e tudo veio falar disto é verdade pessoal vou aqui falar do twerk vocês pediram-me a opinião acerca disso e o que é que eu tenho a ser o que é que eu tenho a ser acerca disso shake your ass like a yoga ball yoga ball shake your não isso foi a cena que Lil Jon me pôs no Facebook assim eu acompanho o Lil Jon não estou a brincar não estou a brincar eu curto meu Lil Jon mas pronto pessoal basicamente eu acho twerk uma cena estúpida primeiro que tudo primeiro que tudo eu acho twerk uma cena estúpida porque há danças muito mais fixe que o twerk até porque eu não sei como é que aquilo se chama dança porque dançar supostamente é uma pessoa que está a dançar com outra ou mesmo que seja uma dança solo a pessoa está a dançar no twerk não estás bem a dançar tu estás ali a simular que exato é isso que vocês estão a pensar é mais ou menos é mais ou menos isso é mais ou menos isso claro que os gays gostam é normal normal pá não batam se tiverem a vestir mas é normal é normal os gays gostarem de ver ali as cascas da rapariga é completamente normal agora desciar ao ponto de haver alas de twerk e pá e sentes por aí isso aí para mim já me deixam cá tipo what the fuck porque depois pensem assim as miúdas hoje em dia têm 13 14 anos bem nisso na net a maior parte sei que vocês não não quem vê os meus vídeos nunca nem vi nunca nem vi se calhar sim se sim depois liga na boa mas vocês que veem os meus vídeos vocês já têm um mínimo de cair já têm uma inteligência mais elevada mais elevada já não pensam assim mas as miúdas tipo mais novas oram e vêm ei e se eu fosse assim também uma boa ideia o que é que dizem alta ideia ensinar isto aqui aos meus filhos aos meus primos aos meus tios e um dia mais tarde altamente não é altamente não é altamente porque primeiro os meus pais certeza que não não lhes agrada estarem a fazer estas figuras apesar de nós agradarmos nós estamos a hora e ficámos tipo ó ficámos tipo assim mas aos meus pais certeza que não agrada vocês andarem a fazer estas figuras e depois é uma cena que eu acho que não tem arte nenhuma primeiro tem as gays que fazem tour que tem primeiro de aprender a partir as costas que é pentinar o cu mesmo partir mesmo que tem o dobro do cu que tem o dobro ou se calhar três vezes mais peço desculpa puta da cadeira está a fazer um burrito cara e está bem como zão meu puto que pariu peço-vos desculpa por isso empinarem o cu o máximo que conseguirem mesmo até o ponto da coluna intertora que eu estava a falar e depois ao mesmo tempo que estão a fazer isso e estão só com o tempo para não se cagarem porque estão com aquilo demasiado inclinado e já dar a balutar barriga têm de fazer movimentos com o cu que os gays ficam tipo é basicamente isso pelo menos é a minha opinião pessoal se vocês não concordam já sabem não concordam eu concordo já foi tipo o caralho foi ao fundo acho foi ao fundo se vocês não não são apologistas do que eu estou a dizer nem acredito nem penso da mesma maneira que eu amigos à mesma pessoal se vocês gostam de B2R que eu também gosto eu também gosto é isso que eu estou a dizer os gays gostam pessoal é automático é que mais gays é que andam com as mamas aí de fora com outras puxamos vocês toda a gente pode criticar como eu critico também também não acho que isso tem algum jeito mas passaram-me por mim na rua não vou dizer é pá vai-te mais a vestir claro que não caralho não é um gajo é um gajo é um gajo e tem esses feitos não é que sejam defeitos mas pá é assim mesmo pessoal espero que vocês tenham gostado gostaram destes assuntos do cotidiano já sabem deixarem o vosso grande like pessoal não se esqueçam mesmo de deixar o vosso grande like porque nós conseguimos ter boas views aqui no último assuntos e por vezes não temos aquele apoio em likes vocês sabem que faz toda a diferença portanto deixem o vosso grande like favoritem partidem com os vossos amigos também no facebook pessoal que é muito importante já que eu falei disso se tem uma amiga que é nome toda boa e que faz Twitter que vocês conhecem link lá link lá para ela ver isto link link mesmo e se quiserem deixem lá o tempo do vídeo que eu falei disto link lá e também gravidas na adolescência mandem para ela mandem para ela porque ela precisa de ver isto precisa de ver e a única maneira dela ver é vocês me ajudarem a partilhar isto porque eu só tenho a minha página no facebook e pouco mais e não tenho mais maneira nenhuma vocês são a maior fonte de partilha que pode haver não vocês são a melhor fonte da moia e caringa vocês me cuidam e foi um bocado agora um bocado e pouco pessoal então é isso espero que vocês tenham gostado vocês vão me gaguejar não também na história não só aprender a falar e direito direito pessoal já sabem mesmo o vosso grande like favoritar também partilhar com os vossos amigos seguirem-me nas redes sociais está tudo aí na descrição pessoal sigam a série twitter instagram o que é que era mais twitter instagram facebook e ask pessoal o ask vocês podem falar lá comigo e fazem tipo uma pergunta ultimamente isto isto aquilo eu pego e respondo quando posso não respondem num dia pessoal não pensem que eu tipo ele vai me ignorar para sempre nunca mais me vai responder não não é essa a questão a questão é que eu recebo muitas mensagens e a questão é que eu sempre desdormo e pá parte do meu endés para conseguir responder a tu Skype e Facebook Twitter instagram recebo alguns comentários mas é poucos como é óbvio o instagram não é muito comentário ask também recebo bastantes perguntas portanto é normal que eu demore a responder posso não responder naquele dia pessoal mas eu vou ver a vossa pergunta eu vou ler e se for pertinente vou responder agora se eu não dizer aí ultimamente és todo gato eu não vou ou vou responder retardadamente ou não vou responder acho que é completamente normal porque senão vocês estão a tirar a vez outra pessoa que possa fazer uma pergunta pertinente e é isso pessoal perfil de mente está para o próximo vídeo e digam também o que é que acham quanto à qualidade foi jajão ou se pensava que eu ia já dizer e foi quanto à qualidade se está mais fixe não está e é isso pessoal perfil de mente está para o próximo vídeo e foi e é isso pessoal